Música Olha só, domingo do jeito que a gente gosta, clube de campo lotado, muitos pais e principalmente muitos filhos. É o dia da criança, a festa das crianças aqui do clube de campo, nosso presidente Antônio Carlos também feliz da vida. Com esse clube lotado, né? É assim que todo mundo gosta, né presidente? É, eu estou muito feliz, boa noite a todos, eu estou muito feliz porque é uma tradição no clube essa festa da criança. E esse ano nós estamos aqui no nosso ginásio com um circo e os pais, os avós, os tios, quer dizer... Avós, olha, esquecidos, é verdade, muitos avós também, né? Então o clube tem conseguido isso nesses nossos dois anos de mandato, quase no final. Nós tivemos muitas atividades, tanto esportivas como social, que os avós vieram, os pais vieram e isso é muito importante. Porque a família tem que ser valorizada. O clube tem esse aspecto, valorizar a família, o congraçamento, enfim, a qualidade de vida do nosso associado. Olha, se a gente pudesse fazer uma pequena comparação entre o clube de campo, tudo que acontece aqui, tudo que envolve administrar e participar de um clube com um país, Eu acho que aqui seria um país de primeiro mundo, porque as coisas aqui funcionam, as contas hoje em dia estão organizadas, todo mundo opina, há uma democracia e a gente vê, infelizmente, lá fora, né? Infelizmente, parece que é um oásis o clube de campo nesse Brasil tão complicado, né, presidente? Graças a Deus e ao trabalho de muita gente, o clube hoje é uma realidade, é uma qualidade, tanto que os títulos estão sendo, assim, muito procurados, nós já temos até poucos títulos à venda ou quase nenhum. A nossa inadimplência foi baixíssima esses dois anos pela prestação de serviço, porque hoje o que você tem que dar para o associado é prestação de serviço. As pessoas prezam muito o seu dinheiro, elas gostam do clube, mas elas precisam ter o retorno, então o clube tem que pensar o associado, ou seja, nós conseguimos que o associado queira vir ao clube e com isso, financeiramente, o clube está muito estável, graças a Deus, e o importante é que socialmente ele está muito feliz. Isso é muito importante, o clube feito para as pessoas e está aí, o sócio participando. Antônio Carlos, a gente sabe que ser presidente do clube de campo é algo que em Mogi das Cruzes, na nossa cidade, por ser um clube tão tradicional, representa bastante na vida de quem ocupa a cadeira de presidente. Você está encerrando a sua gestão, eu queria que você me contasse, contasse principalmente para o público do Cidade Viva, o público mojano, qual é a sensação, como é, o que você percebeu na sua vida, no seu dia a dia, em ser presidente desse querido clube da cidade? Eu fiquei muito impressionado, porque o clube tem um dinamismo e uma importância na cidade que ultrapassa os muros do clube, então pessoas até que nem são associadas, vêm falar comigo, vêm dar opinião, vêm falar, vêm explicar, vêm perguntar, então o clube ele realmente tem uma importância na cidade muito grande, e eu estou satisfeito, porque acredito que consegui cumprir o papel que me foi destinado, eu fui candidato de amigos e estamos saindo com amigos, isso que é importante. A disputa é saudável, no dia 14, terminou a eleição, terminou a disputa, ganha quem ganhar, é o novo presidente, vai tomar posse dia 2 de janeiro, vai ter um novo conselho e o clube vai continuar bom. Muito bem, é isso aí o presidente, ó, e vamos ver a festa bonita que está acontecendo hoje aqui no ginásio do clube de campo, e você acompanha tudo aqui no programa Cidade Viva, obrigado. É dia de festa no clube, clube movimentado, cheio de crianças, pais, avós e também o assunto do momento, a eleição no clube de campo, está aqui, olha, o Kiko e a Mariane, que formam, encabeçam, né, a chapa 2, é isso. Kiko, eu queria que você contasse, Mariane também, por que a decisão de querer fazer a gestão do clube de campo, como é que foi isso? Foi assim nos últimos dias, mas parece que vocês estão realmente com o pique total. Queria que você contasse para os nossos telespectadores quais são as expectativas da chapa. Bom, primeiro, bom dia a todos os telespectadores. Nós resolvemos sair atendendo a inúmeros pedidos, na verdade. E achamos que é importante haver essa disputa democrática, é importante a gente estar aí, ter a opção de voto para os associados. Bom, primeiramente, seria a cobertura das quadras de tênis, que é uma proposta muito legal. Em cima dessa cobertura, passar a academia, para aumentar a academia, que hoje a demanda é grande e a academia acabou ficando pequena, de tanto associado. E estamos estudando também o estacionamento na rua Vitório Partênio, aquela parte de trás do clube. Estamos estudando para fazer convênios com outros lugares, para o associado ter condições de parar melhor seus carros, porque aqui já está muito pouca vaga, muito carro e pouca vaga. Olha, são problemas bons para resolver, que significa que o clube tem demanda. O problema de algumas outras gestões, eu me lembro bem, que era trazer o associado, era o contrário. Hoje o clube tem o associado e tem esses problemas de estacionamento, de espaço, de ampliação. Há algum tempo atrás não era bem assim, quer dizer, parece que o associado tinha se afastado um pouco do clube. Mas que bom que a gente vive esse novo momento. Em termos de eventos, em termos de festas, algum plano ou é dar continuidade, Kiko? A gente quer dar continuidade à agenda social e a gente quer resgatar algumas coisas que o clube já teve e não tem mais. Por exemplo, o baile do Havaí. Nós vamos levar o estudo para a gente poder fazer o baile no Havaí novamente. Fora isso, essa movimentação que tem no privê, que é legal, associado à prestigia, a gente quer dar continuidade nisso aí. Muito bem, é isso aí. Olha, quem mais está com vocês na Chapa 2? Você, presidente Kiko Melo, vice-presidente Mariani, são os candidatos? A primeira mulher tentando essa vaga de vice-presidente. Sempre só houveram homens. Olha só! Vamos invadir, vamos invadir, vamos invadir, vamos invadir. Tudo bem? Quem é esse moço aqui? É um... Ah, eu não sei explicar direito, mas... Como não sabe explicar? Ele é de verdade? É, de verdade sim. É de verdade, não é boneco, né? Não. Você acha que é de verdade? Sim. Senão ele não falaria... Mas ele fala? Não. Eu não ouvi a voz dele. Ele é um mímico? Isso. Não, mas ele fala com os gestos, ele fala com o olhar. Olha só quando ele fica envergonhado, por exemplo. Agora, olha só quando o Silvio, o mímico, fica... Fica triste. E quando ele fica alegre? Você acha ele mais bonito... Você acha ele mais bonito triste ou alegre? Alegre. Alegre. E quando ele tá bravo? É isso. Olha a cara de bravo do mímico. Muito legal. O meu amigo Silvio, o mímico, não pode falar, mas pode deixar essa... Essa arte no ar aqui no programa Cidade Viva, hoje é aqui para as crianças do clube de campo, hein? Parabéns, Silvio. Obrigado. Falou! Não pode, ele não fala! Dia das crianças do clube de campo, domingão daqueles do jeito que todo mundo gosta aqui no clube. E você acompanhando as imagens, acompanhando um pouco desse evento. Ao meu lado, os candidatos da chapa clube de campo de todos nós. Tá aqui o André, tá aqui a Elisete, nesse momento de muita disputa, disputa boa, disputa da democracia no clube de campo. Elisete, que se eleita, ocupará o cargo de diretora cultural. E o André Menichelli, aí como o futuro presidente. Tudo bem? Queria que vocês contassem para os telespectadores que acompanham a movimentação do clube de campo no Cidade Viva, como está o clima das eleições. Olha, o clima tá ótimo, melhor do que se esperava, o clima tá bem democrático, em paz, em equilíbrio. Como tem que ser, acredito eu, uma eleição dentro de um clube? Não pode ser diferente. Olha, Elisete, você também gosta do clube, participa, eu sei disso há muitos anos, e agora aceitou participar dessa nova chapa, né, das eleições. O que é que te motiva, o que é que te traz a essa disputa? Bom, o que me motiva é o seguinte, eu faço parte do clube desde essa época de meus 10 anos. Então, o que me motiva é dar uma engrenagem, assim, na minha parte cultural e ajudar, logicamente, na parte sociocultural, ajudar essa criançada a desenvolver o quê? Mais diversão, palestras, cinemas, artes, corais. Então, o que acontece? Eu quero vivenciar essa turminha para ver, poxa, um dia eles vão precisar de tudo isso. Então, nós pretendemos oferecer. Então, é um negócio que vai vindo, assim, lentamente, corpo a corpo. Nós vamos fazer o quê? Deixar o nosso clube cada vez melhor. O clube já está excelente, ele tem que ficar super, hiper, maxi. Então, a gente pretende dar o melhor nosso. Por isso mesmo, clube de campo de homogidas cruzes de todos nós. Quais são as principais propostas, quais são os desafios que vocês, se eleitos, querem colocar no clube de campo, André? Nós acreditamos no seguinte, a administração do Antônio Carlos, do desembagador, ela foi excelente. Tanto é que o associado presencia o caixa do clube hoje que deve fechar dezembro perto de 2 milhões. Positivo, azul, as contas zeradas. O clube nunca teve numa condição como a que está hoje, nunca na história do clube. É uma sucessão de gestões que começou há 10, 12 anos atrás e vem sucedendo. E está aí, agora, no Antônio Carlos. Então, eu acredito que para a Chapa 1 é difícil você dizer o seguinte, olha, nós temos que melhorar o que já está bom. É difícil, é um desafio muito grande. Mas é isso que nós vamos correr atrás para que aconteça. O importante que eu acho, no momento, a gente sente uma perda muito grande de associados no dia a dia do clube em função do estacionamento. O associado tem que chegar no clube, ele tem que encontrar facilidade para estacionar. Agora, o que nós vamos fazer, a partir do dia 15 de outubro, a gente já começa a trabalhar. Já começamos a trabalhar em busca dessas alternativas. E eu coloco o estacionamento como uma prioridade. Aí tem outras prioridades também que estão nos nossos planos. Se o pessoal não deixa de colaborar aí, tanto com uma chapa como com a outra, lógico, tem que puxar sardinha para o meu lado. Mas a gente, de prontidão, de coração, nós vamos fazer o melhor para vocês, associados, para a nossa Mogi das Cruzes, que eu tanto amo. Então, vamos lá, pessoal. Vem com a gente dia 14 de outubro. É isso aí. Olha lá, Chapa 1. Muito bem, a gente continua com mais imagens dessa festa bonita que está acontecendo aqui no nosso clube de campo. A gente continua aqui no clube de campo. Acabamos de sair de uma festa lá no ginásio. Criançada, alvoroçada, feliz da vida, dia das crianças. E agora aqui para o Salão Social, numa feijoada. Feijoada aqui, ó. Dá só uma olhada aí no buffet. E o cheirinho então, hein? Dá um amor. O cheirinho está bom, tá? Muito boa a feijoada. Feita pelo nosso amigo Gil aqui, com muito carinho, com muito preparo. O importante é o associado estar bem atendido. O associado vir aqui se sentir na sua casa. Isso é importante. Olha, finalzinho de gestão, né? Cidinha também pode falar um pouco de como foram esses dias, esses meses, né? Esse ano de gestão aqui no clube de campo, que está se encerrando daqui a pouquinho. Isso mesmo. Obrigada ao Cidade Viva. Presente, como você disse, nos nossos dois grandes eventos de hoje. Um evento que eu falo que é a minha paixão, que é a festa do dia das crianças. Que acabou acontecendo no ginásio devido ao tempo, mas foi muito boa também. E agora nós estamos aqui no salão. Como o Dalmo já disse, a feijoada do Gil. E eu vou falar um pouquinho da banda do Nau, o samba de qualidade. Recebendo os associados. E hoje nós estamos aqui numa grande confraternização. Porque, como você disse, daqui a alguns dias vamos ter a eleição do CCMC. E hoje está aqui a chapa 1, representada por nós. E a chapa 2, o Kiko com os seus amigos. Fiz uma ligação para o Kiko. Ele nos atendeu com todo carinho. Porque esse aqui é um evento do clube de campo. E o clube de campo é do associado. Bom, já que a eleição é dia 14 de outubro, o Dalmo está na chapa. É isso, Dalmo? Como é que é? O que vem pela frente aí, você, a Cidinha e todo o pessoal da chapa 1? O que vocês querem fazer de bom para o clube? Nós temos um plano de trabalho que foi minuciosamente elaborado pela equipe toda. Nós temos engenheiros, administradores, advogados. Temos todo tipo de profissão envolvidos na nossa chapa. Qual foi a ideia? Colocar um mix de pessoas que pudessem criar ideias boas para o associado do clube. Então nós fizemos um plano de trabalho bem elaborado. Tem a questão do estacionamento, tem a questão da segurança. Uma questão importante hoje em dia, que é a questão da segurança. A realocação das portarias, reestudar a maneira de cobrir as quadras de tênis. É uma coisa importante. Mas eu acho que o mais importante é manter os eventos esportivos e eventos sociais que vêm sendo feitos no clube. É manter isso e até melhorar. Esse é o nosso principal objetivo. Aí, ó. Dia de feijoada, dia de sambinha bom. Ó, na 1, hein? Até o Lelo. O Lelo está lá na bateria. Olha lá que bacana. Som de qualidade e comida boa. É assim que é o nosso clube de campo. Viva o clube de campo!